Música Meninas, eu quero sugerir agora para vocês uma patch colagem, patchwork embutido diferente. Na realidade, ele se torna um quebra-cabeça. Nós vamos transformar recortes de papelão, forrá-los, e então nós vamos montar uma peça. Fica extremamente fácil isso daqui no que pode ser utilizado. Você faz uma capa de agenda, nós fizemos aqui um tamanho maior, que é para aparecer mais na filmagem. Mas você pode fazer desenhos pequenos. Por exemplo, nós temos aqui esta sombrinha. E eu estou aqui com as partes ainda sendo montadas, que é para realmente vocês acompanharem. Você vai recortar o papelão, vai desenhar no papelão, vai recortar o papelão. E depois de recortar, você cola no tecido. E depois de colar no tecido, você então pode dobrar. Quando você tem curvas, o certo é você dar uns piques no tecido, que é para ele acomodar. Se não, ele não tem condições de acomodar. Mais um pouquinho de cola aqui, foi demais. Muito bem. E aqui nós temos, então, uma parte da sombrinha já pronta, ou do guarda-chuva, como queiram. Então, eu paro o dedo aqui. Novamente, nós vamos passar cola em toda a volta no papelão. Na realidade, você faz um quebra-cabeça mesmo. Quando chega aqui nessa parte, você vai ter que pôr mais um pouquinho de cola. Por quê? Porque o tecido aqui, ele vai ter que dobrar novamente. Segura. E volta a dobrar. Muito bem. Vejam como vai rápido e como fica fácil. Terminamos de fazer a cobertura do papel. Nós tínhamos, inicialmente, o desenho. Nós recortamos em partes, todas as partes que eu quero destacar, eu vou, então, separar, vou forrar no papelão e, então, eu posso fazer a montagem. Vejam, aqui eu trouxe algo bem simples, que é um guarda-chuva, mas que fica uma graça. Você quer fazer uma ornamentação ou fazer um detalhe numa agenda, num caderno. Agora, é simplesmente colar aonde você vai usar. E assim fica, então, essa nossa, ele é um patchwork de montagem. Isso nós aprendemos na última feira que nós tivemos. Meninas, eu ainda gostaria de partilhar com vocês algo que, para mim, tem sido muito útil e tenho feito, inclusive, algumas lembrancinhas para colegas. Quando nós abrimos o pacote de macarrão, o pacote de feijão, enfim, de biscoito, muitas vezes nós queremos fechar e ficar lá abrindo no armário e tal. Essa é uma forma muito simples de você arrumar e fazer um detalhe, inclusive, presentear amigas. Por exemplo, você vai colocar o prendedor dentro de um vidro com anelina e álcool. Você pega a anelina, você vai misturar o álcool e deixar no tom que você deseja. E vai colocar de molho este prendedor dentro do vidro. Depois, você tira o prendedor, não coloque a sua mão, porque a sua mão vai ficar completamente tingida. Então, você pega com um pegador, com duas colheres, porque não mancha o talher. O talher você pode lavar depois que vai ficar perfeito. Agora, coloca em cima de um papelão para que ele seque. E depois, você pode decorar da forma como você quiser. Vejam, este daqui nós colamos uma fita e colocamos, este daqui é um botãozinho, mas você pode colocar N coisas aqui. Pode fazer de fita, detalhes que você queira fazer. E fica um presentinho muito legal para ser usado. Algumas pessoas costumam colocar botões também, botões plásticos. Também fica interessante. É uma ideia que fica aí para você fazer e que, com certeza, vai lhe trazer também alguns resultados. Tchau. 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 Tchau.